Como é que é a malta do aço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Antes de começarmos o vídeo, vocês sabem que eu tenho um canal que é praticamente só carros, tenho aqui um bocadinho de ginásio e um ou outro equipamento eletrónico. Mas vocês não têm ideia das propostas de equipamentos eletrónicos que me mandam para eu fazer unboxing, para fazer uma review, mesmo muitos. E eu recuso levar lá tipo 99% deles. Aceita aqueles que eu acho que têm alguma piada, algum equipamento que assim esbarra mesmo com o meu conteúdo e é completamente o oposto. Então, cria aqui uma dinâmica. Alguns que eu preciso ou que irei usar noutros conteúdos também aceito, mas 99% eu recuso. E agora que eu estou a pensar abrir um dia só para produtos eletrónicos, se calhar essas marcas vão dizer assim, mas não, quando a gente quis, tu mandaste-nos coisas, agora não, agora não. Mas eu vou arriscar. Eu vou implementar aqui um tech day. Tech day. Não, não vou querer ser nenhum nuna agonia, etc. Até porque não tenho nem o conhecimento, nem os patrocinadores, nem o equipamento de filmagem como os homens têm. Mas eu vou, vá lá, digam-me aí nos comentários. Segunda, sexta, sábado. Um dia que vocês achem porra, para a gente que são dias que eu não ponho conteúdo de carros ou do canal em si, e deixar esse dia só para produtos tecnológicos. Quando tenho, meto vídeo, e quando não tenho, não meto vídeo. E depois, também quero que vocês me ajudem. Eu agora vou filmar este, ou melhor, vou fazer a review deste Black View, à minha maneira, à minha maneira, que eu não percebo muito disto, muito menos tecnologia, que eu sou um nariz sem tecnologia. Mas quero que vocês me digam aí nos comentários, pá, Yuri, devia-se ter incluído isto, devia-se ter incluído aquilo, para eu, num próximo vídeo, ir sempre adaptando, como todos os outros temas. Eu lanço sempre um tema, e depois vocês ajudam-me a adaptar isto. Ok? Malta, então roda a introdução do Black View, e já vamos falar o quê? Falar dele. Já vamos falar dele. Então vamos já começar aqui, a fazer o unboxing ao Black View. Para já, a Envios de Portugal, vocês têm o telefone em dois dias. Este telefone custa R$199,00, vão ter código de desconto na descrição, em princípio, tira-vos aí 10 parrequezinhos, mas a loja é de Portugal, e garantem-vos o envio em dois dias. Tem mais modelos, mas desta vez vamos fazer aqui o review da Black View. Ora, em termos de unboxing, o que é que temos? Temos aqui, ai, não pode deixar cair, o telefone, temos o carregador, temos o cabo, aqui aquela palheta que dá boi jeito, mas quando a gente precisa nunca a tem, que é para tirar os cartões, etc. E aqui dentro temos, se eu não rasgar isto, temos o manual. Uma das coisas que os gays da tecnologia gostam de fazer é isto, e eu também gosto, fora! Ora, vou pôr o telefone a acender, e enquanto ele acende, aqui atrás tem logo a informação, que é um Android 11, é um ecrã de 6.67, eu tenho aqui o meu telefone antigo, para vocês verem a diferença, é até bastante granjola, e indica 6 GB de RAM, e 128 GB de espaço de ROM. A bateria é de 4680, é granjola, e tem para aqui, olha, eu não estou habituado a isto, este meu tem uma câmera, e se eu tirar aqui a minha capa, que é uma câmera e tem partida, mas pronto, aqui ao chão. Este aqui tem 3 câmeras. Câmeras essas, que a de cima é uma grande angular de 8 megapixels, a do meio é uma Sony de 12 megapixels, e aqui a terceira é chamada, a câmara de profundidade. Na frente também tem uma câmera, que é Samsung de 8 megapixels. Uma curiosidade fixe neste telefone, é que já tem capa. Aquelas capas que a gente compra de proteção, para seguir ao chão, não se partir todo, este já traz. Portanto, é uma vantagem, e não tem que gastar mais, sei lá, 10 parreques numa capita, portanto, já estão a faturar. Ele está disponível em 4 cores, azul, que foi o que veio, rosa, cinzento, e assim um tom esverdeado, mas sem dúvida que o azul, é uma abanita. É uma abanita, agora em termos de menu, vamos aqui desbloqueá-lo, e ele é bastante, bastante rápido. Se a gente está aqui a correr, os menus, ele é super rápido. Também posso estar mal habituado, de ter um telefone velho, mas ele é super, super rápido. Vamos aqui às, vamos aqui às definições, e aqui conseguimos ver, todas as características do telefone. não há 100, Android 11, 6 GB de RAM, 128 GB de ROM, câmeras, tudo, temos aqui todas as definições. Lembrando, este telefone tem 128 GB, mas é possível expandir com um cartão de mais 128 GB, ou seja, ficam os endividuais a 256 GB. Está certo? Está certo. Também é um telefone DualSense, se vocês forem daqueles gaios que têm dois cartões, por acaso eu não, por acaso eu não, também podem pôr dois cartões aqui, que funciona na boa. Em termos de funcionalidades, digamos assim, vá lá, que dão jeito. Temos aqui o NFC, que dá jeito para os pagamentos, etc. Temos o modo One Hand, temos aqui o modo avião, temos lanterna, temos luz noturna, que é para não cansar a vista, e aqui no menu, temos uma aplicação fixe, que é o Cold Roam, que é para anularem, ou melhor, congelarem aquelas aplicações que não usam muito. Uma das coisas que a Black View se gaba muito, é da qualidade de imagem, de vídeo, etc. Como podem ver aqui, em termos de ecrã, tem uma qualidade espetacular, mas o que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá fora, usar este telefone, para filmar, tirar umas fotos, e ver se o que eles dizem realmente funciona. Vá, vamos lá fora, usar o Black View. e ver se o que ele faz. já estamos aqui fora, eu estou a usar a câmera frontal como vocês estão a ver, estou com o telefone virado para mim e a maior parte das pessoas é isso que vai usar, é a câmera quer saber como é a câmera frontal para as selfies, quer saber como é a câmera traseira para os vídeos, o áudio, etc então, aqui temos uma percepção eu estou a filmar com a câmera frontal estou a andar, digam-me aí o que é que vocês acham da estabilização, não está nada mal para a câmera frontal esta é a cor, vou rodar assim contra o sol ela ajusta-se agora aqui a favor do sol até dá para ver que podia ter feito a barba podia ter feito a barba mas sim, parece-me bem também estou mal habituado o meu telefone era bastante arcaico bastante velho e isto é bem melhor agora vamos virar a câmera para a frente, vou fazer aqui um close ao verde para vocês terem a percepção mas em modo geral em modo geral parece-me bastante bem as cores são brilhantes durante a filmagem dá para fazer aqui zoom ok e apanhar aqui um zoom tem que ser mais suave e não me parece nada mal bastante correr também a câmera a câmera traseira neste caso tem 3 a chegar aqui a casa a depar-me com esta obra de arte olha para este o ledzinho branquinho coisa mal linda que top bem, já vimos a qualidade de vídeo já vimos a qualidade de foto já vimos as características o que é que falta que é très important para o nosso canal é a qualidade de vídeo no youtube eu vou pôr aqui um vídeo não vou ser tendencioso mas vou pôr aqui um vídeo meu para vocês verem áudio muito top vídeo em 1080p carregado na boa e olha para isto corre que é uma maravilha estão a gostar deste vídeo está no meu canal é só irem ver o que é que a gente agora vai fazer aqui vou procurar aqui no youtube vou procurar aqui volta atrás ok volta atrás procurar aqui por 4k para a gente ver se isto se aguenta em 4k muito fixe grande a qualidade que este telefone tem por acaso tem muito boa qualidade e o som o som também é bastante porré bastante porré por último mas não menos importante uma das coisas que esta marca se gaba neste modelo em particular é que os jogos são completamente otimizados sejam eles para bateria sejam eles para grafismo tudo está tudo otimizado para que a gente consiga jogar o mais tempo possível e consigamos ter a melhor qualidade possível eu tenho aqui um joguinho até vou baixar o som que está muito alto tenho aqui o asfalto e vamos aqui dar aqui uma race só para vocês verem como é que como é que se processa o jogo pumba mocada bem o asfalto nitro no jogo de carros correu bem mas agora temos que jogar a um jogo de homens basicamente um jogo de homens e qual é o jogo de homens que eu tenho aqui já no telefone ainda não copiei foi os meus dados porque estão no outro telefone mas já tenho aqui um jogo de homens ah pois é bebé vamos lá ver como é que é isto a jogar com um jogo a sério isto sim é um jogo a sério bem pessoal e acho que está tudo já vos mostrei as características filmagens youtube jogos etc digam aí nos comentários o que é que ficou a faltar digam aí nos comentários o que é que mudavam para eu tentar adaptar aqui este tema e tentar organizar aqui o meu check day ok na descrição vai estar o link do telefone são 199 euros com o cupom desconto de 10 euros do canal é bastante correr bastante rápido qualidade de imagem brutal os jogos correm tudo de full youtube full hd e pá aparentemente impecável câmarazinhas aqui top deixei de ter um telefone com uma câmera passei a ter um com 3 o maior é que tá é tudo à maneira tudo à maneira obrigadão por assistirem obrigadão a vocês que vão aí comentar para ajudar fiquem bem um grande abraço e um grande gás amén vamos lá vamos lá